Como a gente sabe, eletrificação é algo que vem crescendo no Brasil, a BMW aposta nisso e para isso lançou um novo modelo, nós passamos aqui um dia com o ix, pegamos estrada e agora você vai conhecer os principais detalhes desse modelo, se destaca pelo estilo e também pela tecnologia embarcada. Muito bem pessoal, hoje é dia de falar de BMW X, carro elétrico, é um carro elétrico do segmento premium, a gente sabe as marcas, principalmente nesse segmento, têm investido bastante, desenvolvido alguns modelos, Volvo C40, por exemplo, só elétrico, a Mini também a partir de 2030 só elétrico, a gente já conheceu um modelo elétrico aqui, o Cooper, é o Mini, o Cooper S elétrico e a BMW também tem investido nisso, tem híbridos, tem elétricos como o i3 e tem agora o ix, chegou ao Brasil recentemente, ele traz um estilo que é um estilo SUV, mas é um estilo também que traz elementos de outros tipos de carroceria e é um carro que tem bastante tecnologia embarcada e principalmente é um acabamento de muito luxo. Vale destacar uma coisa importante, o ix ele mescla alguns elementos, por exemplo, elementos reciclados e elementos recicláveis na composição da carroceria e dos materiais internos. Primeira coisa, a identidade visual, a gente sabe que a BMW agora está com esse duplo rim maior, gera sempre opiniões diversas, mas aqui ele é bem integrado na frente, o detalhe aqui dos faróis, faróis inteligentes, esse faróis a laser da BMW tem uma tecnologia que a gente já viu em outros modelos como 330i, por exemplo, aqui embaixo também essas aletas elas abrem para a ventilação do sistema, o conjunto de baterias fica no centro e uma das principais diferenciais desse carro é esse aqui, nanotecnologia nessa grade que tem auto regeneração, ou seja, algum risquinho, uma pedrinha de estrada ou um mosquitinho daqueles, por exemplo, se viaja e sempre fica na grade, ele esquenta a grade e limpa, ele faz uma limpeza da grade, mesmo porque essa grade acaba tendo, juntamente com ali no para-brisa, vários elementos para monitoramento de faixa, para também uma outra questão que é o ACC, frenagem autônoma nível 3, vou falar isso daqui a pouquinho, e são vários sensores, câmera 360, como eu falei, tecnologia embarcada nesse carro é muito grande, detalhe aqui, rodas de 22 polegadas, são rodas grandes e uma coisa interessante é que ele é todo feito e desenhado para diminuir o máximo o arrasto aerodinâmico, então nós temos o coeficiente 0,25, as próprias maçanetas, nós não temos maçanetas, elas estão dentro da porta, é algo diferente do convencional, mas também marca essa tecnologia, basicamente duas versões, essa aqui é a X-Drive 50 e tem a X-Drive 40 também, mas o detalhe é tudo limpo, até o próprio detalhe das lanternas traseiras, ele mostra essa ideia, inclusive a própria câmera de ré, que é inserida aqui dentro do logo BMW e ela sai quando você ativa, interessante, pode ser aberto com o pé ou diretamente dessa forma, o porta-malas até teria um bom espaço, mas ele fica prejudicado aqui pelo estepe, vale ressaltar essa característica, fechamento pode ser feito por aqui, e agora olhando a parte interna, olha só, um pouco interessante, nós temos, você insere a mão ali dentro, para conhecer destaque nesse carro, que eu vou comentar daqui a pouquinho, é isso aqui, Bowers & Wilkins, o sistema de áudio desse carro é sensacional, desenho também da janela, sem a moldura, fica bonito, dá uma leveza visual, e o acabamento, ele mistura elementos vintage com elementos modernos, é algo curioso, outro destaque é o teto, esse teto panorâmico, ele não é um teto solar, é um teto panorâmico, mas ele escurece, ele é translúcido, ele fica mais claro ou mais escuro, interessante essa questão, ar-condicionado de quatro zonas, aqui nós temos uma entrada, olha só que legal, para carregamento, né, nos dois bancos, vale ressaltar, ou seja, essa questão tecnológica não foi esquecida, até para quem vai atrás, e uma característica de construção desse carro é essa aqui, fibra de carbono com alumínio na carroceria, olha só, o material, uma das coisas que chama atenção assim, quando você olha, como eu falei, muitos materiais recicláveis e reciclados na composição desse carro, e uma coisa interessante, duas coisas atrás, primeira delas, nós temos o cristal aqui em tudo, desde o banco elétrico, ajuste de banco, aqui na porta nós não temos uma saneta, a gente aperta o botão e ele abre, e o fechamento da porta também é aquele modo por sucção, que ele puxa a porta quando você vai, quando você entra no carro, aqui dentro, design clean, ele segue um estilo que a BMW chama de shy technology, ou seja, é a tecnologia tímida, então os botões, como por exemplo, de ventilação, eles estão escondidos, né, escondidos, e justamente é tudo inserido nessa tela de 14,9 polegadas, então você faz, ó, nesse menu, você tem todas as opções, ativar o BMW ID, eu estou usando o Apple CarPlay, mas você pode usar também o sistema de navegação da BMW, você pode configurar o sistema, automatizar hábitos, ou seja, você chega todo dia no seu prédio e abre o vidro, quando você chegar no seu prédio, ele vai abrir o vidro, são coisas que você registra com o seu BMW ID, e ele passa a repetir esse comportamento toda vez que você ligar o carro, né, talvez se você estiver utilizando o carro, está vendo, ó, você usa ele, é, não só para configurar os dispositivos móveis, mas o BMW ID também por conta disso, conforto de banco, aquecimento, ajustes, tudo isso está presente nesse carro, aqui no console central, tanto que, ó, essa ideia do clean, olha só, o espaço, o vão livre que a gente tem aqui no meio do carro, carregamento por indução, e aqui no console nós temos o câmbio, com o start-stop e os comandos, né, e essa parte de madeira que tem o comando tradicional para quem gosta e não quer tocar na tela, dá para você fazer navegação direto por aqui. Ligando, ligando o carro, ele te dá o som de saudação, até o volante, inclusive, ele tem um vão livre, está vendo, que é uma coisa bastante curiosa, desse lado, configuração dos modos de direção, e desse lado, do áudio, muito simples, é bem objetivo, você senta no carro e você já entende exatamente tudo o que ele quer te dizer. Aqui, configuração de painel, tem mais duas além dessa, conta giros, aqui ele mostra o e-power, quando você está usando na aceleração ou na regeneração, os modos dinâmicos do câmbio, nós temos o drive, e o B, que ele força a regeneração, é um modo um pouco mais diferente, né, de regeneração. Mas, basicamente, o que nós temos aqui, principalmente para destacar, é isso, né, então dá para você configurar o painel, dá para você ligar o seu telefone com o seu aplicativo e deixar tudo bastante otimizado, isso é algo interessante. E também o assistente BMW, que te ajuda aí para fazer essas atividades. O sistema de áudio é muito bom, o sistema de áudio é um dos destaques desse carro, realmente é uma grande coisa. Agora a gente vai pegar a estrada para falar do conjunto de baterias, do desempenho e das duas versões. Vamos lá. Muito bem, pessoal, começando aqui as nossas impressões contra o sol. BMW X, fiz a apresentação aí, mostrando os detalhes, as características, um baita frio aqui no interior, 13 graus com vento, sensação térmica de menos 15. Bom, BMW ix, aí é uma nova geração de elétricos que a gente tem no mercado atualmente. Como a gente sabe, a BMW lançou o i3 há alguns anos e foi um carro que foi muito bem recebido, a gente vê vários exemplares até mesmo blindados, né. É engraçado. Aliás, o ix dá para blindar também, porque tem um público nesse segmento, né, que vai pagar R$ 799 mil, no caso dessa versão, que logicamente vai querer um carro blindado, mas... Então, é uma opção aí de mercado, né. Mas, uma coisa que vale ressaltar é que a tecnologia do elétrico, ela vai evoluindo bastante, né. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente que gosta de carro, inclusive. Sem dúvida que essa é a melhor razão para ter um carro elétrico. Torque instantâneo, meu amigo. Aliás, nesse caso, um belo torque instantâneo, nós temos um torque instantâneo aqui, de 78 kgfm, ou seja, isso é muito torque. Justamente porque nós temos aqui dois motores elétricos, um em cada eixo, que acabam proporcionando essa força toda e essa sensação de aceleração que é incrível. Aliás, uma das coisas legais, isso eu já falei, em toda matéria de carro elétrico, aliás, eu comento sobre isso, né. Eu acho que o torque instantâneo é uma das grandes sacadas do carro elétrico, né. Mesmo muitas vezes a pessoa que fala, ah, não gosta do carro elétrico e tal. Ok, são coisas distintas. O carro elétrico não tem ronco, ele não tem coisas que a gente está acostumado e que gosta. Por outro lado, ele é um carro que, principalmente, né, eu já falei também dessa diferença, nós temos aí carros elétricos convencionais, mas carros elétricos premium, que é o caso dos Audi, Volvo, BMW, são marcas aí que realmente estão num outro patamar, aliás, como nos carros convencionais, né. Isso merece uma observação. E no caso desse carro, então, tecnicamente, dois motores elétricos, temos o conjunto entregando 537 cavalos nessa versão, X-Drive 50, X-Drive 40 um pouquinho mais fraco. E também, nós temos aí o conjunto de baterias que pesa aproximadamente 450 quilos, não é um conjunto tão pesado como alguns elétricos que a gente vê. Ou seja, você vê que a evolução do carro elétrico, ela está ocorrendo, inclusive, de materiais. Quando a gente fala, no caso das baterias, no caso desse conjunto todo, a própria tecnologia de células e bateria, são coisas muito interessantes e que vão evoluindo, né. Uma outra questão técnica é justamente também a questão da autonomia. Segundo aí o WLTP, esse carro é o carro mais econômico, com maior autonomia do mercado, elétrico com maior autonomia, né. São 630 quilômetros. Na prática, a gente sabe que eles seguem um formato de teste baseado em várias coisas, em vários tipos de avaliação. Porém, eu vou dar um exemplo prático. Eu vim aqui para Santa Bárbara do Oeste, 130 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, acho que nem chega a tanto. E quando eu peguei o carro, 92% de bateria, 450 quilômetros de autonomia. Ou seja, na prática, a autonomia de 630 quilômetros, ela é uma autonomia que não é real. E eu sempre comento isso. Então, você pega, por exemplo, uma autonomia dessa, você fala, pô, 630 quilômetros, dá para ir até o interior de São Paulo, rodar aí 590 quilômetros e ainda sobra um pouquinho. Mas não é bem assim. Você tem realmente que, isso numa condição normal. Eu vim aqui, na boa. Uma aceleradinha, outra, umas duas eu dei só. Com o carro elétrico, você fica com uma... É tipo de uma aneura de celular. Você olha aqui, ó, 68%. Eles falam, ó, 68%. Só que assim, está 68%, quando está 50, falta metade. Mas a gente, às vezes, não tem essa ideia. Você acha que vai acabar de uma hora para a outra. Logicamente, por exemplo, se eu usar o piloto automático adaptativo, como ele mantém sempre a mesma velocidade, ele consome muito mais bateria. Eu fiz um teste. Aliás, falando em piloto automático adaptativo, esse carro tem o ACC de terceira geração, já bem desenvolvido. É como o Mercedes que a gente adotou recentemente, né? Então, ele identifica objetos nas laterais, na frente, na traseira. Freia automaticamente quando tem algum objeto, algum caminhão, por exemplo, no caminho e retoma a velocidade programada depois. Mas, também como eu falei lá, isso tudo demanda muita atenção do motorista e não pode bobear achando que, ah, beleza, o carro vai fazer tudo sozinho. Mesmo o sistema, quando ele precisa de algum... Alguma insegurança, ele fala para você pegar no volante. Então, atenção máxima nesse ponto. Aqui nós temos também o assistente BMW. Olá, BMW. Olá, BMW. Uma ótima tarde. Obrigado. Posso ajudar? Ar-condicionado a 21 graus. Vou ajustar 21 graus Celsius em todos os lugares. Muito obrigado. Às vezes, ele não entende o que você fala, aliás, como o MBUX também da Mercedes. Vale ressaltar. De qualquer forma, falando de modo geral, é isso. Agora, carregamento. Outra coisa importante. Tipo... O tipo de carregamento é o tipo 2, que é usado pelas marcas alemãs. É o tipo que você encontra em todo lugar. Mas, vale ressaltar uma questão importante, né? Quando você tem um carro elétrico, você tem que ter, obrigatoriamente, um carregador na sua casa. Ou no seu trabalho. De preferência, nos dois. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Os carregadores de shopping center, de supermercado, eles estão ali, eles ajudam, mas eles têm uma voltagem baixa. 3,7, 7 kW. Por exemplo, vocês estão vendo uma imagem aí. Eu carreguei, eu cheguei aqui no condomínio, tinha um vizinho lá do colecionador que eu vim gravar, e ele tinha um Volvo, ele tem um Volvo híbrido. Ele falou, não, pode usar o meu Wallbox, né? Eu deixei carregando várias horas. Carregou 6%. Corrente de 11 kWh. Aqui são 111, 112. Ou seja, então, para carregar a bateria toda, você demoraria muito tempo. Aqui daria 3 e 40 da manhã, né? Então, isso é muito importante. Essa questão de você carregar, mas, sempre pensando em ter um Wallbox, que no caso desse carro, a BMW te dá dois na compra desse carro, um rápido e um tradicional, instalar isso na sua garagem, porque é essencial. inclusive para programar para viagens, porque como vocês viram, tem a questão da autonomia, tem todas essas variantes que são muito importantes quando você vai fazer uma viagem, por exemplo. Eu acredito que em 10 anos, a gente vai ter um avanço enorme em muitas coisas de carro elétrico, mas atualmente a questão funciona sim e é importante se planejar bem quando você vai, por exemplo, viajar de carro elétrico, que é o que eu estou fazendo hoje, numa distância curta, em uma distância curta. Se for maior, atenção, para não ficar na mão, porque não é nada agradável, ainda mais no carro elétrico, que você precisa carregar, não tem outro jeito de andar com ele, né? É isso aí. Muito bem, pessoal, valor desaparecendo aí das duas versões, obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, eu vou seguindo aqui, mas é um carro que, mesmo com as rodas 22, tem um bom nível de conforto, gostei bastante. Obrigado novamente e a gente se fala. Até mais. Tchau. Tchau.